Isso aí galera, final de semana, sabadão, 10 da manhã, solzão quente aqui na Praça Zenedim e a Praça MMA Preparando aí a família para estar em ação próximo dia 6 de novembro Boxing em Luva, primeira edição aqui no Brasil, circo militar em Curitiba Estaremos representando a seleção Campos Gerais do Boxing, vamos com tudo Zenedim, cadeira!